Música Bem vindos ao Mais Chopeia do Presto No programa de hoje eu vou pegar 12 edições da Marvel Que eu já venho falando há algum tempo Mas é o encadernado 14 do Demolidor e o segundo encadernado do Luke Cage e o Punho de Ferro Como eles estão dando continuidade ao que já foi apresentado nos encadernados anteriores Eu resolvi juntar os dois, até porque são histórias bem curtas Ambos têm 116 páginas, são 5 edições em cada, são encadernados pequenos Vamos começar com o Demolidor Aqui, como a própria capa diz, vão aparecer inumanos Quem está acompanhando o Demolidor pós-Guerras Secretas Essas aqui são as edições 10 a 14 O roteiro continua sendo do Charles Soule Com a arte do Ron Garney e as cores do Matt Miller O Charles Soule tenta trazer Tornar o personagem um pouco mais dark novamente Um pouco mais Um pouco menos alegre e menos claro Do que a fase anterior Que foi bem legal Mas até para dar uma diferenciada Ao mesmo tempo que ainda trabalha com os conceitos Um pouco mais leves Eu acho que o Demolidor 14 Essas 5 edições da 10 a 14 Foram bem interessantes Por trabalhar um pouco mais sobre a vida do Matt Murdock Depois que ele voltou para Nova York E está agindo como promotor de justiça Na cidade de Nova York Essas edições elas trabalham Elas têm um equilíbrio muito maior Dos dois trabalhos do personagem O trabalho de vigilante e o trabalho De promotor agora Contratado pela 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 prefeitura E tendo que Acusar ao invés de defender Várias pessoas Esse Toda essa vida de advogado Libertando vários Várias pessoas Que o Matt Julgava ser inocente Não necessariamente fosse Mas enfim O trabalho de advogado dele Que foi de muito sucesso Causou bastante inveja Em vários colegas Porque ele vencia Muito E normalmente Vencia o pessoal Da promotoria Então A vida do Matt Na promotoria É bem complicada Digamos que ele não tem Amigos Todo mundo Meio que Quer puxar Quer puxar o tapete dele Não vê a hora dele Ter uma queda Bem grande É que ninguém sabe Da queda do Murdoch Que o rei do crime Já proporcionou Que quase acabou Com a vida dele Mas enfim Em paralelo com isso O ponto cego Que tinha Que é o ajudante Ou o sidekick Do demolidor Nessa fase Que tinha sido Tinha quebrado o braço Com uma batalha Contra Electra Ele deu uma melhorada E aqui ele está Ele volta A atuar Como vigilante A primeira coisa Que ele vai Investigar Na verdade Foi meio que Um convite Que ele recebeu Misterioso Tem a ver Com esse quadro É um quadro Feito Com sangue Esse mural E teve uma morte Envolvida E tal O ponto cego Ele chama rapidamente O demolidor Para tentar Ajudar ele Nessa cena de crime Que ele não pode Se envolver E esse quadro Na verdade Vai dar início É a primeira obra De um grande artista Que aparece Nessa É um vilão Que vai aparecer Nessa edição Meio que um antagonista Que você não sabe bem Qual é A motivação Ele não Na verdade Ele não tem Uma motivação simples De dominação do mundo Ou querer enriquecer Ele se chama de muso Embora Os jornais Vão chamar dele De Vicente Van Gogh Em homenagem Ao Vicente Van Gogh Porque ele Os dois eram pintores Simplesmente E A grande motivação dele É fazer Grandes obras Violentas Onde pessoas morrem E tal É É engraçado que O O próprio Souley Ele faz Essa referência Ao Van Gogh Mas No quadro A gente tem A gente vê Algumas influências Que não tem nada a ver Com Van Gogh Ele é muito mais Parecido com A arte do Picasso Uma mistura do Picasso Com o Tartowski Que faz o Samurai Jack Quem assiste o Samurai Jack Deve Deve ter Percebido Nesses traços Mais retos Nesses olhos Que também tem Bastante coisa do Picasso Mas enfim É só pra trazer Uma referência Essa Esse Vicente Van Gogh Ele vai Causar Outras mortes Uma delas Deixa eu ver Se eu encontro É essa obra De Natureza morta Com vários inumanos Parados Em posições Do cotidiano E isso vai Trazer A presença Dos inumanos Inclusive Em especial Da Medusa E do Da realeza Dos inumanos O que ocorre É que assim Esses números Entre 10 e 14 Do Demolidor Eles se passam Na mesma época Que a Guerra Civil 2 Que também está Começando a aparecer Aqui no Brasil Agora Luke Cage E Punho de Ferro Também Vai estar No mesmo No mesmo período Pra não ficar Você O Charles Soule Ele tinha a obrigação De fazer alguma ligação Com a Guerra Secretas Mas pra não fazer Aquele spin-off Nada a ver Ele teve A Uma boa ideia Em adaptar O texto Que eu acho Que ele já estava Preparando Essa história Que ele já estava Preparando E simplesmente Incluindo humanos Pra causar Essa Fazer o spin-off Mas não sair Da linha Que ele já estava Escrevendo E ele faz isso Muito bem A história Diferente de muitos Spin-offs Ela se desenvolve De uma maneira Bem Bem interessante Bem orgânica Ao que ele já estava Preparando Enfim Eu gostei bastante Do desenvolvimento Da história Dessa ligação Com as Guerras Secretas Indireta Mas uma ligação Com as Guerras Secretas E com algumas Consequências drásticas Que foram deixadas Mais pro final Do encadernado Aqui a gente tem Mais algumas cenas Do ponto cego Esse trabalho Com A construção Os enquadramentos São Bem interessantes A ação Que ele promove Na narrativa Ela é bem legal E o design Eu não sei se foi Do 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 Souley Ou do Ron Gardner Desse vilão Também É bem Perturbadora Aqui a primeira Aparição dele Que a gente vê De corpo inteiro O rosto Praticamente Inexistente É uma É um personagem Perturbador Com uma motivação Que é perturbadora Porque você não Sabe o que esperar Então é uma boa Criação É uma boa história Eu acho que O Demolidor Continua numa fase Muito boa Por 14 Por 14 volumes Nem sei quantos Números Já acontece isso Então Vale a pena Ir atrás do Demolidor A segunda Revista que eu queria falar É do Luke Cage Pinho de Ferro Número 2 Que vai reunir O Power Man Iron Fist 6 a 9 Mais um especial De Natal Com Os roteiros Do Do David Walker Arte de Sunflower Green E depois do Flavian Do Flaviano E o Scott Happyburn Nas cores Bem Na edição passada As primeiras edições Onde vai Reunir Reunir Os dois A dupla Os heróis de aluguel Eu não tinha gostado muito Quem assistiu o vídeo anterior Viu que eu achei Um desenvolvimento E um humor meio bobo Dos dois personagens Nessa história Que também Como eu disse É ligado a Guerra Civil Eu achei o desenvolvimento Bem mais interessante O enredo Desse encadernado Começa com Uma Uma cena Da Guerra Civil Onde morre um personagem Que eu não vou falar aqui Porque nem eu li ainda Que a Panini Já tinha que ter lançado Mas Aqueles rolos De lançamento E distribuição A Guerra Civil Ainda não chegou Aqui em Campinas Mas começa com essa cena E logo em seguida Os heróis de aluguel Eles são contratados Por vários vilões E filhos de vilões Ou ex-vilões Para serem protegidos De uma certa milícia Que surgiu Por causa desse Porque os heróis Agora estão atacando Os vilões Ou supostos vilões Simplesmente Porque um inumano Está falando Que essas pessoas Vão ser Vão causar Mortes Ou vão Roubar um banco Ou qualquer coisa assim Basicamente Essa ideia De precognição Ou de você Prender previamente As pessoas Antes que elas Façam Alguma coisa Ela é um Ela é um tema Bem Bem complexo Como que você vai Prender Baseado em suposição Mesmo que a gente Tenha um Gara Super poderoso Com premonição Ainda é Apenas uma suposição Então você não pode Prender Tolir a liberdade De pessoas Simplesmente Porque você acha Que elas são malvadas Sem apresentar Prova nenhuma Isso vai completamente Contra a ideia De direito Que a gente Que a gente prega Que a gente Vive Na nossa sociedade No entanto Vale também Como crítica Porque Nem todo culpado É preso E nem todo inocente Continua sendo livre Muitos deles Acabam sendo Vítimas De prisões Ou de Implantação De provas Que a gente Conhece Simplesmente Lendo Lendo jornais Ou acompanhando Alguns casos Na Na televisão Nesse caso Pessoas estão sendo Presas Por crimes Que elas ainda Não cometeram E talvez Elas nem cometam O Punho de Ferro E o Luke Cage São contratados Por esses Ex-vilões Que estão sendo Perseguidos Pelas Por uma milícia De pessoas Que acham Que tem que Prender Antes Prender pessoas Antes que elas Cometam Cometam crimes Mesmo que nem Elas nem tenham Nada a ver Com as premonições Desse tal Inumano E aí No meio De uma briga Acaba Que várias Pessoas Vários Desses Vilões Que estavam Pedindo Auxílio Ao Punho de Ferro E ao Luke Cage São presos Inclusive O Punho de Ferro E a história Vai se desenvolver Nessas Duas Nesses dois Paralelos Com o Luke Cage Do lado de fora Planejando salvar O Punho de Ferro E o Punho de Ferro Sobrevivendo Tentando sobreviver Na prisão Junto com Os inocentes Que foram presos Com ele Eu acho que O grande lance Dessa Dessa revista Desse arco É que O Walker Ele fez Um Uma Boa crítica Do sistema Judicial Americano Ou Que também Funciona Bastante Para o sistema Judicial Brasileiro Mostrando Basicamente Que Existem falhas Nas Nas investigações De crimes Que vão Culpabilizar Inocentes Vão prender Inocentes Vão jogar Eles na cadeia E isso vai Simplesmente Encher Cada vez Mais As cadeias De Pessoas Que cometeram Crimes Pequenos Ou Pessoas Que não Cometeram Crimes Nenhum E esses Inocentes É engraçado Ou Trágico Que na maioria Os inocentes Que são presos Aqui nessa imagem Eles são Geralmente Negros Pobres Ou no caso Latinos Nos Estados Unidos Eles sempre são De um grupo É Um grupo Minoritário Minoritário De direitos Essa coisa De usar Grupos Minoritários Não funciona Muito bem Mas Não são Elas São minorias Na questão De direitos Elas tem Menos direitos O que não Deveria ter Mas Elas tem Menos direitos Na sociedade Em geral O Danny Range Por ser branco E rico Ele tem Muito mais chance De sair Da prisão Mesmo que ele Possa ter culpa Em alguma coisa Do que outras Pessoas Que foram Para lá De forma Por manipulação Por preconceito Por coisas Desse estilo Eu acredito Que no fim A história Que o Walker Desenvolve aqui Ela é muito Melhor Ela apresenta Uma história Muito mais Bem feita Do que a própria Guerra Civil Ao trabalhar Esse vigilantismo Preventivo Aos problemas Desse vigilantismo Preventivo Levantando justamente Esses Questionamentos Questionamentos De quem a gente pode Prender De quem a gente não pode Basicamente Justiça e liberdade Estão sendo postos A prova Aqui No final Como eu disse Tem um especial Anual Que foge Dessa história É um especial De Natal Onde o Luke Cage E o Punho de Ferro Vão comprar um presente Para a filha Para a filha Do Luke Cage E aí Lá eles encontram O Krampus Que é uma espécie De Papai Noel Às avessas Que é um demônio Que quer destruir E dominar o mundo Ele tinha sido Preso Pelo Papai Noel Há 200 anos Atrás E A gente tem Participação especial Da Jessica Drill A Mulher Aranha Com a filha dela Tem o Damon Helmstrom Que é o filho Do demônio E Outros Personagens Que vão aparecer É uma história Bem divertida Que também Ele pega um pouco Não é o foco Mas de leve A gente vê uma crítica A esse consumismo Do Natal Onde as pessoas Ficam pegando filas E filas Para comprar presentes E quando A ideia do Natal Não é Não seria necessariamente Essa independente De De qualquer religião A ideia Do Natal Seria a ideia Da união Das pessoas Das famílias Dos amigos Uma união De um grupo E não Simplesmente Uma ideia Consumista Disseminada No entanto A história Foca mesmo É na comédia É uma história Bem engraçada Com Alguma lição De moral Foi bem divertido Ler esse Segundo Encadernado Eu não gostei Do primeiro Mas esse Segundo Encadernado Ele é bem interessante Acho que vale a pena E me deixou Com vontade De ler A continuação Que que virá Depois Com o Luke Cage O Punho de Ferro Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Esse foi Demolidor e Luke Cage Demolidor e Luke Cage O Punho de Ferro E Comentem aqui O que vocês acharam Dessas histórias O que vocês estão achando Dessa fase E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos